Cadência de ano novo Filtro pra mil litros de bobagem Boto pra funcionar nessa estrutura Palavra e imagem Diz respeitando a margem do caderno digital O desafio é sempre interno Feita a voz que eu não revelo quando rimo Desde um 998 Entre gente de ego grande e pouca Sabedoria, e o que você faria? Competição no espelho, toma Toro vermelho não voa Só ocupa minha barra de espaço Eu li que Gandhi não gostava de mim Eu li que as guerras do futuro São por água e algoritmos No fim preciso ser lembrado Por quem sente e enxerga a força por inteiro Jedi predileto da minha filha Até que Obi-Wan me leve Eu sei que a ficção não seja tolo Nunca vou partir sem que esse rolo de racismo esteja morto Rima um, vai flow torto Espero que a minha mãe enxergue o brilho lá de cima E aqui do lado o pai algum não me conhece pelo fogo Parte um, chegado 23 Anos desde o sétimo volume No CD da 100% Legado é dominar o que eu invento Me chamam de tio chato Nunca atravessam a rua sem falar pra onde vão MC, big, pavão, DJ não risca Selfie sem dança Papo de sucesso sem talento sempre cansa G1, tb.. G1, tb G1, tb G1, tb G1, tb Nessa indústria eu nunca ajude alguém por pena, apenas Egos correm mais do que eu ando por dia Minha antena pega os planos antes mesmo que esse povo me atrapalhe O vigia da canção do seu Ivan fica na porta da cabeça De quem não deita num divã nem que eu pague, no velho e vague Do negócio da cultura que juntou batida, poesia e ritmo Mudando meu final feito, voto do indeciso, esperam que eu não brinque em serviço Preciso de mais horas por semana pra cuidar da energia que emana do criar A música é meu bar, igreja e hospital às vezes, eu gravo todo dia mixando eu levo meses Não me apresse, rap vira prece quando o mundo não escuta nem de perto Desperto estranhamento de humanos ressentidos quando vibro nessa reunião de bens Poder e síntese, telecinese lírica quando boto cada letra no lugar É o caminhão do seu Luiz vendendo amônia, mestre de cerimônia Fazer dor de confusão fora do grid na tela Você não sabe, eu cheguei a morar na casa de sapé, coberto com barro Coberto de sapé, parei de não ter que chorar barro Esperei que percebessem minha iluminação, me jogaram no meio da rua Filme de ação, protagonista preto, meto medo até calado, impressiona o feito gamer Desouro vivo, meu crivo, ancestrais batendo palmas, me abraçando Já sei que eu tô falando pra uma dúzia de benditos cabeçudos Preparando escudos, zarabatanas, gincana de homens maus Mania de Europa e privilégio O caos é o produto que eles vendem desde antes das cruzadas Olha o sacrilégio, Deus branco, quem te disse? Eu pulo a mesmice Penso tanto antes em gravar que a tela me pergunta se ainda estou na sala